Esse mototaxista que prefere não ser identificado conta que já passou por uma situação nada agradável enquanto trabalhava Peguei um cliente, chegou aqui na locadora Ele pediu para a gente deixar ele em determinado lugar de São Joaquim Aí chegou lá, já tinha uns quatro esperando Só que eu agi mais rápido, entende? Mas ainda conseguiram levar a moto Eu corri, saí correndo Não deu tempo assim, ele botou a arma, mas foi mais ligeiro do que ele O sindicato dos mototaxistas aponta que os trabalhadores da categoria são alvo de 15 a 20 assaltos por mês Antes os mototaxistas eram alvo apenas de pequenos assaltos Atualmente a categoria acredita ser vítima de quadrilhas especializadas no roubo de motos Isso porque os assaltantes pegam todo o equipamento, assim como a moto E acabam se disfarçando de mototaxistas para cometerem novos assaltos Infelizmente nossa categoria hoje está sofrendo esse tipo de fatos, né? É assalto Então, nessa média de 15 a 20 Anteriormente eram pequenos assaltos, no caso, no sentido de os pertences Hoje não, hoje eles estão roubando até a moto Até mesmo porque para facilitar também Em relação a eles se passar e fazer os assaltos A delegacia geral agora está com um modelo específico de boletim de ocorrência Para taxistas e mototaxistas Que forem vítima de crime no exercício da profissão A polícia militar reforçou as rondas e trabalha na prevenção e repressão desses crimes Nós ouvimos mais uma vez o pleito dos taxistas Das associações, algumas aqui Nós estamos junto com o coronel Gomes do CME Determinados pelo coronel Carlos Augusto Verificar a melhor estratégia que a gente pode cooperar Para minimizar essa situação que eles estão passando E como eles também podem cooperar com a polícia militar Já que eles estão em toda a capital E em toda hora Então vai ser uma parceria Da própria polícia militar com os taxistas Da qual ambos vão sair ganhando